A verba do programa para a compra de alimentos do governo federal vai aumentar aqui na região. Isso reflete diretamente na manutenção do atendimento às famílias carentes e beneficia os pequenos produtores rurais de Rio Preto. Seu Carlos trabalha há 40 anos com hortaliças. Ele tem uma pequena propriedade em Rio Preto, onde cultiva verduras, principalmente folhas. Ele é um dos produtores responsáveis por parte do abastecimento do Banco de Alimentos da cidade e recebe diretamente do governo federal pelo fornecimento dos produtos. É muito bom porque é um cliente a mais, produtor, né? Isso vem facilitar a vida do produtor porque é um dinheiro extra que entra. E é um dinheiro que entra com certeza. Por meio de um convênio, por conta do programa de aquisição de alimentos, o governo federal distribui uma verba para as prefeituras que participam da modalidade. O dinheiro é liberado uma vez ao ano e permite um melhor planejamento das estratégias de distribuição dos mantimentos. São alimentos destinados a instituições cadastradas no Conselho Municipal de Assistência, instituições que servem refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade. E para famílias em situação de vulnerabilidade também, cadastradas pelos CRAS do município. Esta vai ser a segunda vez que o Banco de Alimentos de Rio Preto é beneficiado por conta deste programa específico. Antes recebeu um milhão de reais. Para a nova pactuação, vão ser mais 500 mil reais de verba. O que vai possibilitar a compra de cerca de 240 toneladas de hortifrutis. Ajudando as mais de 400 famílias em situação de vulnerabilidade. Assistidas pela Rede Municipal de Assistência Social. Além dessas instituições e dessas famílias que são cadastradas, o município tem em situação de vulnerabilidade muitas outras instituições, muitas vezes que não tem esses cadastros específicos e famílias em situações de vulnerabilidade que muitas vezes não teve o acesso ao CRAS. Na hora ali ele já retira o dinheiro, vai fazer as compras dele, dos insumos para a agricultura, né? Então, para o produtor facilitou bem mais.